O Grêmio, campeão da Copa do Brasil, agora encerra sua temporada contra o Botafogo neste domingo, jogando em casa, na Arena do Grêmio. E não tem mais o que fazer neste Campeonato Brasileiro. Já está classificado para a Copa Libertadores do ano que vem, de maneira direta, ou seja, começa já na fase de grupos da competição. Quem briga por uma vaga é o próprio Botafogo, que tem que vencer seu jogo para não depender de um tropeço do Corinthians e assim assegurar a sua vaga para a Copa Libertadores. Pois o Grêmio não perde em casa para o Botafogo desde 2011, ainda no Estádio Olímpico, quando perdeu por 1x0 o gol de Loco Abreu. É com isso, não sabemos se com time reserva, com time titular, com time misto, que o Grêmio enfrenta o Botafogo neste domingo. O Grêmio não perdeu por 1x0 o gol de Loco Abreu.